O encontro recebeu o nome de Domingo no Parque. Essa foi a primeira edição e contou até com apresentações culturais. As dezenas de famílias que participaram da programação gratuitamente puderam também conhecer um pouco mais do trabalho que é feito por aqui para preservar a fauna e flora. A Marisete é de São Domingos mesmo, mas nunca tinha visitado o local. É a primeira vez que estamos aqui e adorei. É bem organizado e com certeza voltaremos aqui visitar. Já o seu Aristides é de Ipuassu. Ele veio do município vizinho e o que encontrou pela frente fez passar um filme pela cabeça. Afinal, o pai dele trabalhou na extração de madeira na região. Mas hoje o agricultor diz que sabe da importância de se preservar a natureza. Eu já conhecia, mas só anos atrás agora. Só na foto, né? Como é que foi para você poder observar, ver tudo isso de perto? Ah, foi bom, né? Muito bom. Recordar as coisas. E pensa em preservar, justamente ver que é importante preservar tudo isso? Ah, sim, né? Eu na minha propriedade lá, eu preservo tudo. Cabeceira de água, tudo. E nesse espaço, o visitante encontra uma série de painéis. Esse aqui, por exemplo, mostra os animais que estão aqui no parque. Animais que precisam ser preservados. A gente tem, por exemplo, aqui a catita, o gato do mato pequeno, tem o gato maracajá e também a onça parda. Todos esses animais podem ser encontrados. O visitante que estiver caminhando por aqui, talvez tenha sorte de ver um deles. E todo esse trabalho é para reforçar justamente a importância de se preservar essa área e manter todos esses animais vivos. O Ângelo é presidente do Grupo Grinteiro, principal responsável pela estrutura montada no parque para receber os visitantes. Isso, para a gente, eu como presidente do grupo, me sinto orgulhoso. E a participação dos meus colegas, principalmente, porque eles fazem parte um pouco da história de São Domingos e principalmente da história do parque. Porque a gente participou das oficinas de treinamento, de capacitação. E dentro desse contexto, se tornou tudo aquilo que a gente trabalhou, se tornou uma realidade que hoje o Parque das Araucárias está aqui, aberto ao público e ao povo. O trabalho começou ainda em 2005 e tudo por aqui é desenvolvido com o apoio da Fátima. A iniciativa desse primeiro Domingo do Parque é tentando aproximar a comunidade dessa unidade de conservação. É aproximar a família de São Domingos, de Galvão, de toda a região oeste do estado, das unidades de conservação. Esse é o primeiro passo que a gente está dando em função disso tudo. E que mais eventos desses vão acontecer no decorrer desse ano ainda e nos próximos que virão. O visitante que escolhe uma das trilhas do Parque Estadual das Araucárias pode se deparar com um pinheiro como esse aqui. É preciso de cinco pessoas para conseguir abraçar ele. No passado, eram mais de 12 mil árvores como essa. Hoje, restam 4.500 nos 612 quilômetros quadrados de área de preservação. O passeio continua e até encontramos em uma árvore marcas feitas pelas garras de um animal. Nosso guia acredita que tenha sido o conhecido Leãozinho Baio. E olha só, pessoal, durante o passeio a gente encontra esse mirante aqui. Nesse espaço é muito bacana porque o visitante consegue ter uma ideia da área, de um pouco da dimensão do Parque Estadual das Araucárias. Olha, nós olhamos para lá muitos e muitos pinheiros. E a gente segue andando. Olha adiante e mais pinheiros. Até lá onde a vista alcança são pinheiros do Parque Estadual das Araucárias. E todo esse passeio, todo esse cenário vai ficando ainda mais bonito porque, olha só, o sol que está fazendo para deixar a paisagem ainda mais bonita.